Hoje eu resolvi dar uma geral aqui antes de gravar meus vídeos e para facilitar eu falei sim e não, eu vou fazer o meu trabalho, vou gravar meu vídeo e vou mostrar. Então, unindo o útil ao desagradável. Gente, esse negócio de arrumar casa, se você gosta deixa aí o seu comentário porque olha, eu sou muito desordeira, eu faço bagunça demais, eu sozinha faço muita bagunça. Para completar, ainda vem cachorro que faz xixi dentro de casa, mas também não tem outro lugar, tem que fazer aqui dentro de casa mesmo. Mas eu queria tanto que ela fizesse o xixizinho dela num pano somente, mas ela faz por todos os lados. Eu resolvi até fazer um labirinto aqui para poder ela não tomar todo o espaço da casa. Graças a Deus que ela parou de urinar dentro de casa, mas do lado de fora, aqui na área de serviço, que é bem grande, ela aproveita, ela toma espaço, tem que ficar assim de olho porque senão acaba pisando no xixi dela ou então até no cocô. Então, todo dia de manhã é esse trabalho de ficar colhendo cocô de cachorro, ficar limpando o xixi, jogando água, água com cloro, com vinagre de maçã para não deixar cheiro, né? É horrível.